Neste vídeo vamos ter uma resenha em dose dupla de dois rádios portáteis da mesma marca Voxun, o KG-UV-D1 Plus e também o Voxun KG-UV-9D Plus São praticamente os dois extremos da linha de HTs desta marca O D1 é um rádio simples, existe há vários anos O design dele até é meio antiquado, lembra os Baofeng na aparência e também nos recursos que oferece É um transceptor dual band, monitora duas frequências ao mesmo tempo Opera em VHF 2 metros, que é 136 a 174 MHz E o HF 70 centímetros, que é de 400 a 500 MHz, mais ou menos Também recebe FM comercial No papel é o rádio com uma das melhores sensibilidades do mercado 0.16 microvolts Será que confirma na prática? Vamos falar isso depois O primeiro diferencial entre o D1 e o Baofeng é a presença do rotary encoder Botãozinho que gira e facilita muito a navegação pelos canais e menus Já o 9D Plus é um rádio com aparência moderna A tela LCD é colorida, a usabilidade é bem melhor É igualmente dual band, mas recebe diversas outras bandas adicionais FM comercial, faixa de aviação AM, VHF entre 230 e 250 O HF de 350 e 400 e também 700 a 985 MHz Infelizmente nem o 9D e nem o D1 recebe nem transmite na faixa de 1.3 metros Que é ali 220 a 225 MHz Existe uma variante do D1 que é dual band VHF Essa é 2 metros e 1.3 metros Mas só acha no AliExpress e não está muito barato A Volksum é uma empresa pouco conhecida no Brasil Mas ela oferece muitos modelos de radiotransceptor Entre HTs, rádios digitais de MR, rádios portáteis e também rádios fixos de bancada Eu acabei comprando esses dois rádios meio que por engano Eu comprei o D1, o vendedor mandou um aviso de falta de estoque Aí eu cancelei o pedido e comprei o 9D Nesse ínterinho o primeiro rádio voltou para o estoque e acabou sendo enviado E aí eu acabei com os dois Mas acabei gostando do D1 a ponto de ficar com ele como meu backup O D1 é um rádio com um projeto relativamente antigo Então a Volksum foi evoluindo passo a passo até chegar no 9D Plus A diferença entre o 9D e o 9D Plus, né, você encontra os dois para vender no mercado livre por exemplo É justamente esse recurso de repetidor crossband No geral, esses rádios da Volksum estão em um patamar superior aos Balfeng e assemelhados Tanto na qualidade quanto no preço Os rádios Volksum possuem um receptor heteródino de dupla conversão É um circuito mais tradicional, dá para fazer uma boa filtragem do domínio analógico O resultado é grande seletividade sem perda de sensibilidade Além desse receptor melhor, os rádios D1 e 9D possuem circuitos VHF e UHF totalmente separados É como se fossem dois rádios num único invólucro Os acessórios que vêm na caixa variam muito conforme a edição e o mercado de destino Um motivo de ter escolhido esses rádios foi que eles são compatíveis com os acessórios do Balfeng UV5R Eu já tinha alguma coisa, tinha um PTT, tinha um cabo de programação, tinha cabo para fazer APRS Todos esses funcionam nos Volksum Meu cabo de programação Balfeng funcionou com o 9D Mas não funcionou com o D1 Parece que o D1 é mais exigente na questão do cabo Então eu comprei um cabo retevis que é o circuito dele, o serial, é um FTDI legítimo Só consegui encontrar esse cabo no eBay Mas ele funcionou com todos os rádios então Quanto ao software de programação dos rádios O D1 já funciona com o SHIRP O 9D até tem no menu do SHIRP Então deveria funcionar, mas para mim não funcionou Talvez meu rádio tenha um firmware ligeiramente diferente Então para programar o 9D eu tenho que usar o software que a própria Volksum fornece de graça para o Windows O 9D funciona perfeitamente Usando o cabo APRS-K1 que eu comprei da Balfeng Tech Conectado a um celular ou a um computador Além de muito sensível na recepção O 9D parece entregar uma excelente qualidade de áudio O que se traduz em decodificação com alta taxa de sucesso Já o D1 não foi tão bem Apesar de ser sensível Tem alguma coisa diferente no áudio que prejudica a decodificação Além disso o D1 não funciona vox via cabo O conector de antena do D1 segue o padrão Balfeng É SMA macho no aparelho Então se você tiver antenas e adaptadores para o Balfeng Serve no D1 direto Já o 9D segue o padrão dos rádios tradicionais Que é o lado fêmea no aparelho As antenas inclusas no pacote parecem ser muito boas Tem SWR na faixa de 1.5 Então não tem a menor necessidade de sair correndo Comprar uma daquelas antenas na Goia Sem dúvida uma antena externa ajuda muito Mas não pode ser qualquer antena Tem que ser uma antena de qualidade muito boa E de preferência testada com medidor de SWR Para confirmar que ela realmente é melhor Quanto a usabilidade Os dois rádios tem rotary encoder Ele facilita muito o uso em todo caso Em relação ao Balfeng Porém os menus e os manuais são confusos Como todo rádio chinês já tradicionalmente o é O 9D é um pouco melhor A usabilidade dele no geral é melhor Tem alguns detalhes assim que no 9D você vê que é um pouco mais bem trabalhado Muita gente com quem eu já conversei via rádio Elogiou a qualidade de áudio Quando eu estou falando com esses rádios Quase sempre uma surpresa quando eu digo que é de uma marca chinesa E ainda por cima é uma marca que ninguém conhece E a qualidade do áudio de recepção também é muito boa A sensibilidade de recepção é o ponto forte de ambos esses rádios É até difícil dizer qual deles é mais sensível Se eu tivesse que chutar Eu diria que o D1 é mais sensível E o 9D é mais seletivo O 9D capta menos ruído para o mesmo nível de sinal Por exemplo, o sinal S4 é mais compreensível no 9D Os níveis de potência aferidos com o medidor SWR São de maneira geral condizentes com o que ele alega no manual Quanto aos recursos mais esotéricos do 9D Plus Ele escuta em diversas bandas diferentes É um dos poucos rádios que realmente faz demodulação AM Na faixa de aviação Quanto a escuta em faixas de 700 até 900 MHz Nós, radioamadores, ainda não usamos muito a faixa de 33 cm Mas por incrível que pareça, existe sim fonia analógica nessas bandas O que eu não testei ainda foi o repetidor UHF, VHF do 9D Plus Que é a história do crossband repeater Muita gente, inclusive, prefere a versão Plus do rádio Por ter esse recurso Um caso de uso poderia ser uma atividade Onde você tem, alguns participantes só tem rádio VHF Outros tem UHF Aí você posiciona esse 9D Plus num lugar um pouco mais alto E aí uns conseguem ouvir os outros Bye, bye Bye, bye, salão, bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye